Keila, Tina, Ellen, Lika e Benê superaram todas as diferenças entre elas. E viveram histórias lindas que vamos lembrar pra sempre. Forou, moço. A gente já viu o filme. O último capítulo de Malhação, Viva a Diferença, promete. Nós nunca vamos deixar de ser amigas, vamos? Nunca. Mas você vai ter que aguentar nossos abraços pro resto da vida, Benê. É hoje e quarta estreia Malhação, Vidas Brasileiras.